E também aquilo que, diga-se, é bom, na verdade, também não o costumamos ver muito ao longo da temporada. Um jogador com ADN de Campeonato do Mundo de Crucible. Todos felizes com o reposicionamento da bola branca. Aí vamos para a segunda tentativa, a trajetória perfeita. Só faltava ali um pouco mais de força, que é o que não falta agora. Marc Alain, que é agora o único jogador em prova que poderá ascender à primeira posição do ranking mundial, depois de Luka Bersel ter perdido. Marc Alain, que tem tido uma época um pouco apagada, também é certo, não prescindiu, como muitos jogadores também de referência o fizeram, prescindiu de jogar a Championship League. O European Masters não correu bem, perdeu na segunda ronda. E o Shanghai Masters também não, quando perdeu logo na primeira ronda também já do quadro final. Norte Irlandês, que o ano passado, por esta altura, foi quando teve o melhor período, aliás, acabou por ser o jogador da época, mas sem dúvida que até dezembro foi o jogador com o sinal mais. E começaria aqui, justamente, no British Open, ao chegar à final, onde perderia para Ryan Day por 10-7. Depois vitória no Northern Ireland Open, onde venceu Zoyu Long por 9-4. Vitória no UK Championship, na final frente a Ding Junui, onde venceu por 10-7, a perder, salvo erro por 6-2. Ainda depois meia-final perdida no English Open, para Luca Bracel. Vitória no World Grand Prix. Ainda quartos de final no Elche Open. E depois o Campeonato do Mundo acabou por cair nas meias-finais perante Mark Selby. Já garantiu o operamento para as duas provas na China. Primeiro o UN Open, depois o International Championship. E até o momento ainda não há. Qualquer ponto, vindo pelo menos de... de bola embolsada. Há ali aqueles quatro pontos mais da falta de Maquil. Correu bem a bola vermelha, nem por isso a bola branca. Correu bem a bola vermelha, nem por isso a bola branca. Antony Miguel, 1. Correu bem a bola branca. Correu bem a bola branca. Correu do Coil da Panuyorum. Obrigado. De regresso aos pontos, o segundo, propriamente dito, mas desta vez com posição para continuar a entrada para jogar com a bola de cor. O aplauso vai para Ways in the Pack. Não ganhou para o Sol, esteve a perder por 2-0 e podia muito bem ter corrido pior, mas acabou por vencer depois 4 fãs consecutivos frente ao cariniano António Kozakoff para avançar para a segunda ronda deste evento. 15. Já truando que vai agora jogar frente a Hamad Mia. Aplausos. 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 As quietas possibles, por favor. As quietas possibles, por favor. Acordo que o sorteio da segunda ronda já está feito. Forti-three. Forti-four. Forti-four. Vamos abrir ali aquele grupo de 5 bolas quando assim é o jogador só quer ficar pelo menos com uma que é o que tem aqui para o canto inferior esquerdo e já com 48 pontos de vantagem mais 5 bolas 52 e para a mesa 2 vão entrar daqui a pouco Jamie Clark e Neil Robertson e para a mesa 4 Gary Wilson Ahmed El Saeed aliás Obrigado 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 51 Obrigado E acaba por não entrar a bola vermelha e atenção porque ainda há pontos mais do que suficientes para Marcá-la não dar a volta E não entra mesmo Bater ali em tudo o que havia para bater e caprichosamente a bola vermelha acaba por fincar em cima da mesa pode retomar aqui o que tinha feito até então com 55 pontos de vantagem no entanto ainda 75 pontos possíveis na mesa vermelha bola de cor e bem bola de cor depende sempre da bola de cor claro vermelha bola de cor e vermelha e aliás precisará depois de exatamente de mais uma bola vermelha portanto aqui bola verde próxima vermelha para ficar com 50 e neste caso com 60 pontos de vantagem para 59 na mesa e depois claro mais uma bola de cor para garantir a vitória na primeira partida Marcá-la que acima de tudo o que nos tem parecido esta sua nova personagem não não está tão feliz na mesa vai 12 12, 13, 19. 20, 26, 27. 20, 24. 20, 24. Já não entra, mas o estrago está feito. O McKeel começa melhor do que o norte-irlandês Mark Allen. Vantagens dos coceiros por um zero. Já voltamos. Estamos na regressa aqui à Centaur Arena em Cheltenham, na Inglaterra vantagem de 11€ para Anthony McGill Escoces de 32 anos de idade profissional desde 2010 é o 19º classificado do ranking mundial em 2022 ocupou o top 16 mais uma bola que não entra, ali a levantar a mão na direção do Escoces aquilo que venceu duas provas de ranking, se bem que estamos a falar do Indian o shootout, mas é o que é são pontuáveis para o ranking quanto à presente temporada perdeu a primeira ronda no European Masters irá jogar o English Open já o UN Open não, mas estará na China para o International Championship não entra quanto ao norte-irlandês é o terceiro da hierarquia mundial jogador de 37 anos de idade profissional desde 2005 quanto a provas de ranking tem agora nove conquistadas e como referi pode sair daqui como líder do ranking mundial mas terá que jogar melhor do que da forma como começou 6 Obrigado. O que é um número que eu vou fazer? Se tocar indiretamente na bola vermelha, acima da bola preta, no seu lado direito fica com a que está aqui mais à esquerda para o que é de inferior esquerdo, consequentemente. Resta saber, em primeiro lugar, se fica porque a bola preta não entrou. E agora, se dá, dá sim, mas para o seu adversário. Dá mesmo. Ou seja, nada de errado na colocação, apenas ao embolsar a bola preta. Acabou por correr mal. Vamos ver a abertura do grupo de vermelhas. Ih, que infelicidade. É de uma infelicidade total. É inacreditável esta jogada. É incrível. Falta de sorte agora, claramente, é um meio milagre. Até para mais da forma como abre, que é de forma perfeita. Boa noite. Obrigado. Obrigado. 14. 15. 16. Vale dois pontos. Certamente que Marcálen preferia que a bola vermelha ficasse ali a cair. Mas entrou mesmo um ponto por cada vermelha embolsada. 21. E a questão é, dá ou não para a bola vermelha aqui perto do canto? É ali no limite, no limite. 22. Obrigado. 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 E aí Arte 4. Arte 4. Arte 4. Arte 5. Arte 5. Arte 5. Arte 5. Arte 5. Atalho de 67 pontos, tempo de mesa, que também é importante para o norte-irlandês. E claro, fundamental mesmo era travar de imediato o jogador escocês, um para cada lado. A terceira partida das sete possíveis, abertura para o norte-irlandês, que abre todos os frames impares, enquanto aquilo abre todos os frames pares. A terceira partida das sete possíveis. 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 4 5 João Primeiro os 12 pontos Bola branca Fica ali É certo para a bola Mas cá está a saída da branca A partida vermelha Tem que levar ali Contra a tabela Pequeno inferior E fazê-la subir E acaba por falhar a bola vermelha Perder momentaneamente A concentração Às vezes acontece Quando o jogador não consegue Exatamente a colocação que pretendia E cá por se deixar Ali Absorver pela frustração 1 E aí 8 9 Sextinho Já abriu mais opções Numa altura em que tem 16 pontos E muito por jogar Nesta fase Se não correr ali Nenhum risco Neste caso Não necessário Pequeníssimo toque Mas que pode Trazer aqui uma Gigante vantagem Para o norte-irlandês 23 E aí E aí . 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 é falhar uma bola relativamente acessível. É certo que me jogava ali um pouco condicionado pelo facto de ter que tacar por cima da vermelha, mas por si só não é desculpa. 45. 45. 41. 42. O cenário começa a não ser propriamente o melhor para McGill e de repente pode ver-se a perder. 49. 53. OK. Perfeito a ficar um pouco acima da bola azul, Toca ali nas vermelhas As duas que estão Acaba por tocar Na rosa Um pouco mais em cheia E a jogada não tinha sido propriamente Da melhor forma Ok 56 63 63 64 64 67 67 68 Partida que já Passou à história Com esta vantagem Aquilo que ainda não tinha estado Neste cenário Em posição de desvantagem Vamos ver como reage agora Os coceiros Na quarta partida 81 Não entra Mas o Frank S Está completamente a salvo Para a conta pessoal Do norte-irlandês 2-1 Antony Miguel Antony Miguel Para abrir a quarta partida Procura do empate a dois Obrigado Dans Maravilhoso Este é shot nothing que por acaso não acaba por correr bem em termos de trajetória de bola branca, mas a bola vermelha é sempre essa perspectiva do jogador, embalsar também a bola vermelha ser um pouco ao lado do alvo. Obrigado. 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 E vai ter que... ter aqui algum trabalho pela frente. E a bola branca passa ali no buraco da agulha. Mas como referia, quer a bola preta, quer a bola rosa, a esta altura praticamente fora de serviço. A bola branca passa lá no buraco. Agora, que é muito triste. Era ali uma boa oportunidade para abrir a bola rosa. É, Tino. Ficar aqui com a bola formada para o que tiver o esquerdo, mas também a que está mais acima de todas para o meio do lado esquerdo. Tino. 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 E será importante, porque se a bola rosa tiver o seu ponto ocupado, esta passa para o ponto da bola preta, e mais uma, não era exatamente para aqui que tinha jogado. Tino. 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 Média de 20 segundos por cada jogada, ao contrário de Maquille com mais 6. Média de 20 segundos por cada jogada. 35 segundos por cada jogada. 41 segundos por cada jogada. 42 segundos por cada jogada. E aqui temos o pior. A quarta partida para Maquille. 55 segundos por cada jogada. E a próxima bola vermelha é bola de jogo para o 3-1. 62 segundos por cada jogada. 63 segundos por cada jogada. Maquille começou bem, mas depois de ter falhado a bola vermelha para o canto inferior esquerdo... Tem andado um pouco ausente. É certo também que Mark Allen tem castigado o Escoces praticamente em todos os erros. 75 segundos por cada jogada. 75 segundos por cada jogada. 76 segundos. E aqui é bom. E aqui é muito boa esta colocação. Faça a posição em que estava a opção de jogar para o canto da bola amarela. E aqui é exatamente o que vai fazer. Este tipo de bolos também servem para o jogador ganhar confiança. E aqui é o que vai fazer. Estas são aquelas jogadas em que, às vezes, vale a pena arriscar. Só pode deixar de travar ali a bola branca. Resta saber qual é o ângulo de saída da branca. Se der para ficar onde está a vermelha, poderia sempre atacar a vermelha para o canto da bola amarela e só deixar a bola vermelha à qual estava a jogar. Mas poderá não ter exatamente esse ângulo. Para o meio do lado esquerdo também poderá fazê-lo. A branca vai para cima e passa à direita da bola azul. Isto, claro, numa perspetiva mais atacante. Mais conservador. E a deixar a bola branca bem longe de todas as bolas vermelhas. E aí o Wilson avança para o 2-0. Boa devolução da bola branca para o topo da mesa. Bola branca para baixo e depois para cima. Vermelha para o lado direito. Bola branca para o lado direito. O perigo neste tipo de jogadas é deixar exatamente a bola que jogamos e talvez a bola verde esteja ali a impedir que Mark Allen utilize aqui o seu jogo longo. Enquanto o lado direito. O perigo neste tipo de jogadas é ora para o lado direito. O perigo neste tipo de jogadas é chegar em 10 minutos. Amém. 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 A bola branca não ficou ali muito longe do canto da amarela. Até não há qualquer ponto na quinta partida. Amém. Ver ali a possibilidade de uma combinação de bolas vermelhas. Pela lógica podia jogar com o vermelho imediatamente abaixo e à esquerda da bola preta. Na altura creio que o ideal é não entrar neste jogo tão defensivo, em modo tão defensivo. Mesmo até porque o Fran estava cada vez mais a inclinar-se para que os jogadores joguem com as bolas mais à esquerda para levarem estas para o lado direito e a branca pelo lado esquerdo para cima. Entretanto, o Peng e o Isong acaba de vencer a quarta partida. Ainda Mark Williams conseguiu ficar com bola para vencer, por um, para fazer 62 pontos, mas falhou. Por isso, o Peng e o Isong conseguir ir para já um frame para a sua conta pessoal. Fizemos ali, Mark Allen lança, disse-me, para ir jogar. Claramente, Mark Allen a querer dar algum dinamismo a esta partida nesta altura. Ali será um dos alvos que os jogadores agora vão apontar baterias ali para trás da bola amarela e bola castanha. E aí E aí E aí Obrigado. Vamos ver aqui o efeito a fazer-se sentir. Já sabia que ia cortar na segunda tabela, a não ser que apanhasse a bola um pouco mais fino, e aí sim a branca subiria muito mais. Mais de meia hora desde que embolsou a última bola. Por pouco não encaixava ali a bola branca na castanha e na bola amarela. Obrigado. 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 Continuamos sem qualquer ponto no quinto frame. Obrigado. 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 para tentar atacar aqui para o canto inferior até mesmo que ser para o canto inferior direito onde estão as 15 bolas vermelhas e McGill não é propriamente o jogador mais atrevido do mundo Obrigado Apenham muito mais bola do que queria e por isso mesmo a branca acabou por ficar a meio caminho praticamente Tem a bola vermelha direta mas a posição de tacada não é a melhor e aqui creio que o risco pode não compensar muito mas isto porque não pode fazer praticamente nada com a bola branca depois jogando e a bola que choriço este que bola de sorte de Mark Allen que não terá reparado que entrou a bola não vi deixar a bola branca ali onde está a bola vermelha para esta ficar atrás da castanha e não ganhou para o susto depois de um golpe de sorte podia ter aqui um golpe fatal na quinta partida e claro para o McGill não basta dar bola tem que dar bola e defender e aí não O jogo é pesado. O jogo está muito fechado e todo ele balançado para o lado direito, exceção feita ali uma vermelha zelada do lado esquerdo, as bolas vão passando, umas ao entrarem acabam por permitir que outras também entrem. O jogo está muito fechado. O jogo está muito fechado, tirada à tabela por parte dos coceiros, que não ficou longe do seu objetivo. Mas basta não ser exatamente igual para a jogada ser completamente outro. E ainda não é desta? Também não deixa propriamente nada especial para o norte-irlandês? Bem, força agora, penso que não falta. Aqui está a segunda, não, a terceira, a dar bola. Acima de tudo, Mark Allen estará preocupado em defender a bola branca para a vermelha mais à esquerda, atrás da bola amarela, como foi ali a tirar medidas. Não sei se vê aqui exatamente, e aquele olhar para a esquerda indica que provavelmente Maquil vê, mas Maquil também sabe que esta pode ser uma armadilha, porque a partir do momento em que falha, pode cair redondo para o adversário. Não sei se vê aqui. Não sei se vê aqui. Não sei se vê aqui. Acaba por apanhar a bola no lado contrário que desejaria, praticamente em cheio, ou seja, seria ligeiramente sobre o lado direito da bola vermelha. E apanha praticamente em cheio, e pior, cai. Bom, talvez... Talvez... Não, não me parece. Não me parece. Talvez dê, mas creio que Mark Allen, assim que passou aqui por este lado, percebeu logo que não dava. Talvez... Obrigado. Essa bola, trazer a bola vermelha para baixo e a branca ar cá em cima. Não tem-se o impasse neste quinto jogo. Pode estar para adorar e de que maneira. Pelo menos, abre algumas bolas-vermelhas. Pelo menos, abre algumas bolas. E este é o primeiro ponto para Maquil. Há muito que não conseguia fazer. A última vez que fizemos a contagem, ia-nos mais de 32 minutos. E atenção, que fatalidade é esta e como pode ser, neste caso, decisiva a favor do norte-heilandês. Não contava nada, mas mesmo nada com este golpe de extrema infelicidade. Mas claro, Mark Allen pretende aqui fechar as contas do encontro. Está bem. Bola vermelha ao entrar, abre espaço depois para a outra. Aplausos. Aplausos. Bem, uma altura em que acaba o segundo frame na mesa 2. Neal Robertson. Neal Robertson. Um Jamie Clark também. Quanto a Gary Wilson, defensa por 3-0. E acaba o encontro, mês a 3, onde Mark Williams garantiu a presença na próxima ronda. Vitória por 4-1 frente a Pengui Song. 23. E pouco expectável agora a falhar a bola preta. Já agora a vitória de Mark Williams garante-lhe a presença na próxima ronda e irá chegar à frente a Stephen McGuire. Mark Allen já levava ali 40 pontos. É o segundo para Mark Hill. Ok. 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 Reduz para 25 pontos a diferença Com ainda a possibilidade agora de jogar com qualquer bola de cor Para a gente ter embolsado a bola vermelha Por pouco ficava em cima da mesa a bola rosa E também não adiantou muito quanto ao que a colocação da branca diz respeito Pelo menos da melhor posição para a vermelha a seguir Ainda 59 pontos possíveis na mesa 19 a separá-los 20 a separa-los 20 a separa-los Antimo aquilo Fazer aqui um último esforço para continuar a guerra deste encontro Depois de ter vencido a primeira partida Acaba por perder os 3 frames seguintes E aí 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 A jogar aqui com tabela e bola E aí 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 Resta saber se a bola rosa está a tapar ou não Então a trajetória E aí E aí E aí Acaba por Acaba por A ideia é boa Ficou a faltar ali alguma força Branca seria para trás da bola amarela e castanha E aí 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 O que é isso? É certo que deixa, mas a posição de atacada para Maquil faz lembrar uma jogada na segunda partida. Este caso parece que ainda consegue colocar ali a mão à vontade. E não correu nada bem, mesmo nada, e atenção porque das quatro, as três bolas vermelhas que precisa, estão todas elas em posição premium, posição privilegiada para garantir continuidade em prova. O vencedor deste encontro, bem, não será fácil porque quem vencer irá jogar frente a Karen Wilson ou Martin O'Donnell. Claro, é favorito Karen Wilson, mas Martin O'Donnell também muito competente e capaz. Esta jogada já não é melhor. E daí era a bola branca ficar um pouco acima da bola azul. Já me referia também capaz de, com os seus argumentos, dar a volta aos adversários. Muito bom. Martin. Provavelmente vai ter que jogar com a bola rosa. A bola azul é aquela que pensa que é para vencer, mas a bola rosa é aquela que lhe dá a possibilidade de embolsar a última bola vermelha, que será a bola... Esta já é a bola de jogo em encontro, mas a confirmação surgirá sempre com a última vermelha. Como vemos, 38 pontos, 38 de vantagem para 35 na mesa. Cenário que muda por completo, se a bola vermelha cair também. E rola apenas até... Provavelmente branca agora ali para trás da bola rosa, sem se preocupar muito. Não precisa de ser exatamente para trás da bola rosa. E dá-se por perdida. O McKeel venceu a primeira partida, mas perdeu as quatro seguintes. Mark Allen está na segunda ronda do Castle British Open de 2023, depois desta vitória, frente aos que vocês, Anteo McKeel por 4. Recordo que a sessão noturna arranca com o Stamudy, frente a Barry Hawkins, para além desse encontro na mesa 1 também o Sean O'Sullivan Ryan Day, o campeão do ano passado. Recordo que Mark Allen é também ele, não o campeão, mas o vice-campeão da época anterior. Legado para a mesa 3 está o Ben Wilson, Mark Selby. E na mesa 4 o Karen Wilson, frente a Martin O'Donnell. E os resultados até o momento, o Ding Junui, frente a Luca Bracel, com os jogadores chineses a seguir em frente. O Norte irá desde também a fazer o mesmo perante Anthony McGill. Depois desse tal primeira sessão noturna, os encontros que entram logo a seguir, será entre Joe O'Connor e Jack Lizowski. Também o Sean Murphy irá jogar frente a Rebecca Kenner. E ainda o John Higgins, frente a Long Ziu Yuang. E finalmente o Stephen Hallward, frente a Jimmy Robertson. Judd Rupp esteve a perder por 2-0, virou para 4-2. Robert Milkins também 4-2, 4-3 para o The Captain, Ali Carter e Mark Williams, com o resultado mais folgado, 4-1. Perante a Peng Yuang. Já sabe que poderá acompanhar qualquer uma das quatro mesas montadas aqui na Centaur Arena, em Cheltenham, através da app do Eurosport. Mesa 2, vemos ali, sentado, neste caso, Neil Robertson. Quanto ao outro encontro, entre Gennie Wilson e Ashmet El-Sayed, são, neste caso, os dois encontros que ainda não ficaram concluídos. Então, este é um longing possível, depois do rumisamento da 서� finish. Tchau, tchau. Obrigado.